Esse vídeo é pra você, mão de obra super qualificada no Brasil, já executivo de sucesso, médico de sucesso, que quer morar e trabalhar nos Estados Unidos, na sua área. Então essa aula é pra você, as informações do visto H1B. Olá pessoal, eu sou Marcelo Toledo, especialista em imigração há 31 anos. Na última sexta-feira eu recebi do meu parceiro de negócios em Nova York, ele é especializado nos vistos H1B, pra mão de obra super qualificada. E ele falou comigo sobre, fizemos uma parceria, assinamos um contrato, e eu vou representá-los aqui na América do Sul pra encontrar candidatos pra trabalhar nos Estados Unidos, poder levando toda a família, mão de obra super qualificada. Então, pra quem viu o vídeo anterior, travou minha planilha, mas agora eu reiniciei computador, e vamos que vamos. Então é o seguinte, ó, presta muita atenção, por favor, aumente o volume do seu celular, notebook, porque é muita informação, muita informação importante e relevante pra você. Eu vou mostrar pra vocês agora, vou dar uma aula sobre o visto H1B pra mão de obra super qualificada. Algumas coisas me chamaram a atenção. Aqui é uma planilha oficial do governo, atualizada. Olha, você vê aqui, onde eu tô com o mouse, a data desse documento. FI, FI, Fiscal Year, o ano fiscal nos Estados Unidos, começa em outubro. É um rolo lá. Então, Fiscal Year 2021, quarter two, que é segundo trimestre. Então esse é o documento mais atualizado de controle de emissão de vistos de um órgão lá do governo americano. Eu nem sei se eu podia ter isso, tá? Então espero que esse vídeo não chegue aos ouvidos da SWAT, FBI, CIA, CSI, enfim. Tudo que é, porque é uma informação muito sigilosa, mas eu considero importante, porque ninguém ensina isso no Brasil, só eu. Então, eu quero esse aqui, essa planilha, é pra fins didáticos, pra você ter uma aula agora de coisas que faculdade nenhuma ensina no Brasil. Então vamos lá. Algumas coisas me chamaram a atenção. Primeiro, a quantidade de empresas. Eu vi aqui, são 213 mil vistos. Aqui, tá vendo aqui, contagem. 213 mil, 482 vistos, pedidos e vistos para funcionários. Então eu tenho esses 213 mil e-mails pra mandar o seu currículo, se você me der a permissão de cuidar da sua carreira internacional. Eu tenho esse banco de dados com nome, telefone, nome da pessoa, pra quem eu tenho que mandar sua ficha, o e-mail, o telefone dela e afins, tá? Tá tudo nessa planilha. Muita coisa eu não vou te mostrar, que é informação sigilosa, e eu não sou besta, porque é o que vale o meu trabalho. Essa é a informação que eu demorei 31 anos pra ter. O que me chamou a atenção foi a velocidade da decisão do governo deles. Aqui mostra a data que as empresas lá... Não me trava, por favor. Já travou no vídeo anterior. Mas vamos ver. O que me chamou a atenção foi o seguinte. Aqui você vê exemplos. A empresa peticionou do departamento de imigração deles no dia 1 de fevereiro de 2021. E o governo, o órgão lá, já no dia 2, já tomou a decisão. 24 horas depois. Então eu vejo aqui a velocidade. Essa aqui peticionou no dia 12. Desculpa, no dia 18 de dezembro. E já no dia 29 saiu a resposta. E teve Natal ainda, que no Brasil ia demorar uns três meses. Ia ser depois o carnaval. Então a resposta é rápida. Da resposta do órgão de imigração deles... Então vamos colocar o prazo médio de uma semana. Embora eu estou vendo resultados muito inferiores. Uma semana entre a empresa peticionar o visto pra você e já ter uma resposta. Achei isso muito interessante. Vamos lá. Confesso que fiquei com ciúmes dos nossos vizinhos do Chile. Porque eles têm uma categoria de visto só pra eles. Então você que é chileno e esse vídeo lhe atinge todo mundo que mora na América Latina. No mundo todo, né? Nós temos, agenciamos indianos. Muitos indianos são nossos clientes. E agora, olha que interessante. Que existe um visto H1B só pra chilenos. Não sei por quê. Mas dá uma inveja isso, né? De eles terem um tratamento especial, diferente da gente. Então vocês, de qualquer nacionalidade, antes no visto H2A e H2B, existia uma lista de países autorizados. Esse aqui já é global. Então, I will be happy to assist my clients in India, Africa, Haiti, the entire world. Então, seres humanos de todo mundo, eu vou poder agora ampliar os nossos serviços e dar uma assistência pra vocês. Você só tem que ser bom no que você faz. Você é bom e pode comprovar. E tem inglês fluente. Aqui não tem inglês meia boca, tá gente? Bom, vamos agora falar das vagas. Então, já falei da velocidade da decisão, é o tipo de visto. E agora vamos falar das vagas. Eu separei aqui, nessa planilha, está na ordem, dos mais altos salários. Aqui você vê a data de início. Olha como esse documento é recente. Pra esta vaga, data de início, dia 22 de julho. Foi duas semanas atrás, né? E data de término, em 2024. Então, esse visto H1B, pelo que eu percebo aqui, é muita coisa, eu falo o que eu acho, né? O que eu desconfio, o que eu creio, porque como eu ainda não mandei nenhum cliente, eu não posso cravar. Então, acredita em mim, só 99%. Combinado? Bom, então, esse visto H1B, ele tem a duração inicial de 3 anos. Todos os contratos que eu estou vendo aqui, o visto é de 3 anos de duração, podendo ser renovado. Até aí, tudo bem? Você compreendeu? Então, jóia. Então, não me pergunte isso quando for falar comigo no WhatsApp. Quanto tempo duro visto, tá bom? Pode levar dependentes, pode levar filhos até 21 anos, gato, cachorro, papagaio. Vamos ver agora. Olha, aqui estão os mais altos salários ofertados pelas empresas na contratação de profissionais. Confesso que eu fiquei de boca aberta. Como não é o meu mundo, eu acho o ó do borogodó, né? Mas, de repente, isso já acontece, até parecido, nas grandes empresas, nas grandes multinacionais que tem aqui no Brasil. Essa primeira vaga é 12 milhões de dólares por ano. Gente, 12 milhões de dólares por ano? Vamos fazer conta. Os números não mentem. Não deixa eu errar, por favor. A coisa que eu menos quero na vida é errar. 12 milhões de dólares vezes 5 reais cada dólar dá 60 milhões. Só em salários. Vamos ver que vaga que é? É em Irvine, Califórnia. Uma vaga para ocupar o cargo de Senior Business Intelligence Developer. Pelo nome, o cargo é complicado, né? Mas, se você trabalha nessa área, eu acho que é na área de TI, Desenvolvedor de Inteligência de Negócios, BI. Então, olha só, se você trabalha nesta área, para você ter uma noção de quanto vale a sua mão de obra lá fora. Esse vídeo é para comparar que você trabalhando, vamos supor, que você trabalhe 40 horas por semana no Brasil, você ganha X. E você trabalhando as mesmas 40 horas por semana em outro país, você pode ganhar 3X, 10X. Então, essa é a comparação. O processo é rápido? Não é. O processo é fácil? Não é. Mas é possível? É. Então, vale a pena você começar esse processo sem ter pressa, mas fazer a coisa bem feita, que uma hora a coisa vem. Vamos ver. Outros... Ok. Em Irvine, em segundo aqui, 10 milhões de dólares de salário por ano na cidade de Nova York, assistente de vice-presidente. Lembrando que em todas essas vagas, eu sei o nome da empresa, eu sei tudo, tá? Seu e-mail, eu tenho tudo. Apenas o objetivo é para te mostrar o quanto vale a sua mão de obra, que hoje você presta no Brasil, quanto vale lá fora. Vou falar mais uma aqui. Vamos falar 1 milhão de dólares por ano aqui na Califórnia, para o cargo de Operations Associate Blended Care Therapy. Não sei o que é isso. Mas é na área médica. Care é cuidado. Legal, né? Então, eu tenho aqui todos os salários. Vamos ver agora os mais baixos salários. Vamos nos nivelar por aqui. Aqui ganha por hora. Vamos continuar falando de ganhos anuais. O que eu pude ver aqui, que o salário mais baixo, está na minha... Numa outra planilha que eu tinha visto, estava na faixa de 70 mil dólares por ano. Vamos ver aqui, nessa planilha, para a gente não cometer nenhum erro, que é o meu principal. Vamos lá. 100 mil dólares por ano. Acho que aqui estão abreviando. 96 mil dólares. Vamos ver. Mas eu quero pegar um dado cravado. Vamos ver. Igual eu tinha lá em cima, na planilha. Vamos ver. Aqui já mistura salário mensal por hora. Eu não quero essa informação. Eu quero continuar com o salário por ano. Na faixa aqui, o mais baixo é 70 mil dólares, que eu tinha visto em uma outra planilha. Então, vamos ficar por ali. Olha, 40 mil dólares por ano. Vamos começar essa conta. 40 mil dólares por ano. Quais os cargos? Vamos navegar por aqui. É na área médica. É médico com pós-doutorado, que eu entendo. Me corrija se eu estiver errado. Professor de espanhol. Olha que interessante. Professor de... Elementary. School teacher elementary. É o primeiro grau nosso. É a escolinha infantil. Tá? Tem essa vaga. 40 mil dólares por ano. É o que eu... O que mais aqui? Professor de escola pública. Na cidade de presídio. No Texas. Não vai aqui, não. Aqui eu não deixo você ir. Já pensou? Você fala para os parentes. Ah, eu contratei Marcelo. Eu fui trabalhar no presídio. Não. Então, eu acho que tem cidades com nomes muito engraçados lá fora. Então, aqui eu não deixo você ir. No Texas, na cidade de presídio. Como é que alguém põe um nome nessa cidade? Em uma cidade com esse nome? Tanto nome para pôr, vai pôr isso. Vamos continuar aqui. Navegando nas profissões e os salários já estão aqui. Muito biólogo me procura. Bio... Estetician. Acho que é biólogo. Ok? 41 mil dólares de salário por ano. Vamos lá. Eu quero ver dentista. Eu tenho um projeto. Meu sonho é a gente... O Brasil forma mais de 12 mil dentistas. É o país que mais forma dentistas no mundo. E eu quero muito ajudar os dentistas. Só que eles não se ajudam. Eles são muito medrosos, os dentistas brasileiros. E tem tanta oportunidade legal para dentista no mundo afora. Mas eles não fazem. Ah, engenheiro mecânico. Eu tenho aqui. Engenheiro mecânico. Vamos ver. 42 mil dólares. A partir de 42 mil dólares por ano. E assim vai. Bom, eu tenho todas as vagas. Eu vou falar já de outras coisas. Aqui apenas quis mostrar para vocês. Que mostrar, provar e comprovar. Que nós temos aqui todos os bancos. Todas as vagas. Que são necessárias. Que estão já contratando estrangeiros. Para ser o engenheiro elétrico. Mais engenheiro mecânico. E é isso. Engenheiro civil. Está tudo aqui com cargo, salário. Tem o e-mail deles para mandar a sua ficha. Enfim. Serviço completo. Igual eu já faço em outras divisões aqui da empresa. E eu estou muito feliz. Que é a primeira vez que eu estou agora. Vou fazer uma imersão aqui. Nesse visto H1B. Para atender outros tipos de profissionais. Legal? O que mais vocês querem ver? As cidades. Eu tenho aqui todas as cidades onde você pode morar. Chicago é frio para chuchu. Terra do presidente Obama. Obama nasceu no Havaí. Mas começou politicamente em Chicago. Fort Lauderdale. Essa cidade é maravilhosa. Qualquer dia você pesquisa. E na minha opinião. É a cidade mais bonita do mundo. Fort Lauderdale. Eu já fui lá. Fica perto de Miami. Então aqui é lindo. Fort Lauderdale. Eu moraria aqui fácil, fácil, fácil. Então eu tenho aqui todas as informações. Para você já se planejar. Para onde você vai. Onde que é a sede da empresa. O estado. E tudo mais. Já falei dos salários. Falei um pouquinho das vagas. O que mais vocês gostariam de saber que é importante. Eu vou mexer agora. Eu estou mexendo pouco na planilha. Para não travar. Porque no outro vídeo que eu tentei gravar. Ela travou legal. Então vamos ver aqui. Eu vou tentar mexer aqui nas funções. Eu vou tentar colocar em ordem alfabética. Doar. Por favor. Meu santo protetor do Excel. Não trave agora. Que eu estou colocando as profissões em ordem alfabética. E para ver se eu acho os dentistas nessa relação. É que travou. Eu estava. São 213 mil linhas. Nesta planilha. E por isso que o computador não está aguentando aqui. Mas eu acho que foi. Olha só. Gente. Olha que interessante. Eu coloquei em ordem alfabética. Do A até o Z. E a primeira função que apareceu. É essa função de capelão. Capelão é um termo usado para líder religioso. Você pode perceber. Todo filme de guerra. Tem um capelão. Na companhia. Então olha que interessante. Salário. 70 mil dólares por ano. Então para quem quer. Para quem pode aplicar essa vaga talvez. Você que é pastor. Pastor dessas igrejas. Da bola de neve. Eu gosto de ir na bola de neve. Eu gosto de ir na lagoinha. Adoro as músicas que tocam lá. De repente você é um pastor. Evangelico. Com inglês fluente. De repente você fez teologia. Olha aqui. Capelão. Para trabalhar em Fresno. Califórnia. Olha que engraçado gente. Eu fico de boca aberta. E aqui vem todas as profissões. Vamos ver se acha dentista. Eu quero achar dentista. Como dentista. Eles não. Lá não tem faculdade de odontologia. É medicina. Então é médico. Ou alguma coisa assim. Como dentista. Eu não estou achando. Vamos para a letra C. Vamos ver como é que eles estão salvando o dentista lá. Vai estar na área médica. É rolo né. Mas cada país tem as suas regras. Nós temos que aprender aos poucos. Muita vaga para financeiro. Analista financeiro. Que você pode perceber. TI é o que mais tem. Nessa área de TI. O que mais eu estou vendo aqui para vocês. Engenheiro de processos. Vaga. Muita vaga para gerente. Para diretor. De acordo com a sua sênior. Sênior. Carga avançada. Sênior manager. Na área de RH. Então de repente. Você já tem no Brasil. Um bom emprego. O que você pode começar. Na surdina. Só eu e você. Fica sabendo. Ninguém mais vai saber. Já é começar a sua carreira internacional. Começar o seu processo. E ninguém fica. Não fala para ninguém. Na hora que sair lá. Aí você avisa. Porque vocês ocupam cargos de confiança no Brasil. Engenheiro de software. Está aparecendo aqui. Agora. Imagina o seu remorso. Se você não tentar o processo. Você nunca vai saber. Se alguma empresa americana vai gostar do seu perfil. De repente o seu currículo. É tudo que a empresa quer e precisa. Account manager. Vaga de contador. Contador. Tem muita vaga na área de contabilidade. E auditores. E assim vai. Eu estou na letra A ainda. Aqui vai longe. São 213 mil linhas. Advisory manager. Não sei o que é isso. Advisory manager. É na área legal. Será? É um termo novo para mim. Vamos lá. Analista. 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 Muito analista. Então você da área de TI. Que sempre me procurou. Eu nunca pude te oferecer muita coisa. Porque esse mercado é dominado em Dubai pelos indianos. Agora você entra para concorrer às vagas igual para igual. Analistas. Muito analista. Mas para tudo eles usam analista. Eu acho que analista é um termo genérico para contratar qualquer pessoa. Já vai ser um analista, né? Porque é igual consultor. Não é uma profissão consultor. É um conhecimento que a pessoa tem para oferecer. Então eu acho que ele simplifica quando põe analista ou quando põe consultor. Já generaliza para facilitar a compreensão. Vocês estão vendo que está tudo mudando, né? Então, arquiteto. Aqui os arquitetos. Olha. 67 mil reais. Desculpa. 67 mil dólares. Alô, você é arquiteto? Você fala inglês fluente? Você tem uma sólida carreira? O que eu falo de sólida carreira? Cinco anos de atuação na área. Não pode ser recém-formado. Então, você é arquiteto? Tem carreira lá fora. Vocês estão vendo aí? O que eu estou vendo? Isso aqui é um documento oficial. Não fui eu que digitei, não. Essas 213 mil linhas. Isso aqui é um documento de controle de emissão de vistos H1B. Que eu tenho, acho que é a exclusividade dessa informação no Brasil. E estou aqui para ajudar vocês. Recebi na sexta-feira. Fiquei o fim de semana todo debulhando essa planilha. Aprendendo tudo. E legal, né? Então, olha, eu estou surpreso aí com quanta vaga para arquiteto. Alô, arquitetos! Bora começar a sua carreira nos Estados Unidos? Estou na cidade de Rockville. O que será que tem em Rockville, hein? Para precisar de tanto arquiteto? Depois a gente pesquisa aí o que tem em Rockville para precisar de tanta gente aqui. Aí tem os níveis de arquiteto que eu não sei te responder. Level é nível? Nível 2? Nível 3? Eu não sei o que é isso. Vamos aprender juntos. Muita coisa a gente aprende juntos nesse mundão de meu Deus. E assim vai. Bom, eu vou parar por aqui o vídeo. Senão a gente vai ficar umas três horas aqui só vendo vaga passando. Associate. Isso aqui também é outro termo genérico. para as vagas, né? Igual consultor, igual analista. Associate. Mas em que Associate, né? Ele estranha esse termo aí. Enfim, é tudo forma que o pessoal das empresas que estão acostumadas a contratar estrangeiros é o jeito mais fácil, talvez, para legalizar você, para importar você. Vaga para vice-presidente. Alô, você é diretor de empresa no Brasil? Vice-presidente, 60 anos de idade, lá não é problema. 70 anos de idade, você é sênior. Eles querem você. Lá não tem essa barreira da idade, como tem no Brasil muitas vezes, que a pessoa faz 40, 50, 60 anos, já fica difícil encontrar bons empregos. Lá não tem esse problema, não. Ó, bio. Entrou na área de biologia. Vocês estão vendo aí? Muita área, muita vaga na área de biologia. Muito biólogo me procura. Eu não tenho onde encaixar. Agora eu tenho. Ó, os biólogos. Aqui, ó, cheio de biólogos. E assim vai. Business analista, olha, você que fez administração de empresas, trabalha com isso. Aqui, essas vagas para você, a princípio. Então, o que a gente faz? A gente faz um currículo seu em inglês perfeito. Anexa todos os seus diplomas e certificados. E eu vou mandar para as empresas. Eu faço um dossiê do candidato, para que quando chegar na mão das pessoas aqui, eu tenho o nome delas aqui, tudo. Está aqui, ó. Está aqui o candidato perfeito para a sua vaga. Para a empresa, porque as empresas têm pressa em contrato. Cardiologista. Vamos falar de... Alô, cardiologista. Vamos lá. Vamos explorar aqui essa área médica. Talvez eu vou fracionar, né, essas vagas para as áreas. Vamos falar de cardiologista. Alô, você, cardiologista, olha aqui para você, ó. Uma vaga com salário. Não é possível, gente. Não é possível esse salário. Não é possível. Mas está aqui, ó. Eu não tenho por que inventar esses números. É o documento oficial protocolado do governo. E essa é a planilha do governo de controle. Vamos lá. Essa é a cidade. Oeste de Desmoines. Iá. Eu não sei o que é Iá. Esse estado. E está aqui o salário. Seiscentos e cinquenta mil dólares por ano de salário para cardiologista. Vamos fazer conta? Então, a próxima vez, eu vou no cardiologista. Uma vez a cada seis meses. Estou com pressão alta. Tanto passar nervoso com cliente cabeçudo. Então, estou com pressão alta. Então, vamos lá. Seiscentos e cinquenta mil dólares vezes cinco reais o dólar. Eu gosto de arredondar para baixo. Você nunca vai falar. Ah, o Marcelo me iludiu com os números. Dá três milhões. Duzentos e cinquenta mil reais em salários por ano. Vamos dividir por doze meses? Duzentos e setenta mil reais. Alô, você médico? Você ganha isso hoje por mês? No Brasil? Se você ganha, parabéns. Se você não ganha e gostaria de ganhar e trabalhar as mesmas horas que você trabalha hoje, de repente até menos, olha aqui o que está se abrindo para você. É esta possibilidade para cardiologistas. Tem que falar inglês, meu amiguinho. E é uma coisa que você pode perceber. É só você assistir seriados de médicos na televisão, Grey's Anatomy, entre outros. Sempre você vai ver um indiano, médico ou enfermeiro. Eles dominam esse mercado porque o brasileiro é covarde. O brasileiro é tudo cagão. Então o brasileiro não faz o que tem que fazer. E os indianos fazem. Então pode todo filme, todo seriado de medicina, vocês vão ver indianos ocupando cargos nos hospitais. Porque o brasileiro, você que está me ouvindo agora, você é covarde. Você não faz o que tem que fazer. Aí dá chance, dá brecha para quem faz, que são os indianos. Talvez, nem sejam. Você que está me ouvindo agora, você é dentista, você é médico, você é enfermeiro. Talvez, você seja um melhor profissional. De acordo com a sua experiência, de acordo com a sua educação, para essas vagas. Só que vocês perdem para os indianos, porque os indianos fazem o que tem que ser feito. E vocês brasileiros, ótimos profissionais, vocês gostam de reclamar. Reclama que paga muito imposto, reclama que é assaltado. Você, brasileiro, nasceu para reclamar. Agora, arregaçar as mangas e perguntar, Marcelo, quais são os passos? O que eu tenho que fazer para começar o jogo da área internacional? Eu vou falar para você, mesmo que eu falo para os indianos. Eles fazem, vocês reclamam. Então aí a vida muda. Meu sonho é ver, em breve, nesses seriados médicos que mostram, os trabalhadores, começar a mostrar brasileiros também, porque só mostra indiano. Químico. Você é engenheiro químico? Está aqui, olha. Engenheiro químico para vocês. Enfim, gente, vocês estão com pressa? Eu paro esse vídeo. Porque eu estou adorando. Eu quero ajudar as pessoas. Eu vejo que as pessoas precisam de mim. Eu sou a única pessoa no Brasil que faz isso. Quiropracta. Quiropracta. Sabe o que é quiropracta? É aquela pessoa que faz aquelas massagens radicais, hardcore, né? Para estralar os ossinhos. Meço perdão para você, que é da área. Eu não estou conseguindo me explicar direito, tá bom? Mas aqui é um massagista de outro nível, especializado nas articulações dos ossos e tudo mais. Coreógrafo. Alô, você, bailarino, coreógrafo. Tem vaga para você ganhar 47 mil dólares por ano. Christian Music Teacher. Professor de música cristã. Não é interessante ver tanta vaga esquisita? Que a gente nem acha que existiria, nem acha que existiria no Brasil. E essas vagas podem ser contratadas lá fora. Civil Engineer. Engenheiro civil. Quanto ganha? 42 mil dólares a partir desse aqui. Eu não quis mostrar a planilha dos salários máximos, tá? Eu quero mostrar a planilha dos salários mínimos. Tem uma outra planilha aqui que eu ocultei para não cair na tentação de mostrar. Dos salários máximos. Esses aqui são os mínimos. O mínimo já dá para você fazer conta. O mínimo já está bom para começar. Depois lá você vai crescendo na empresa e tudo mais. Prometo acabar o vídeo nos próximos minutos. Deixa eu ver se tem mais alguma vaga interessante. Professor de faculdade. Clinical. Clinical Assistant Professor. Assistente de professor em faculdade. Clínica na área de medicina, na área de enfermagem, medicina. Tá aqui. E os últimos que eu vou falar. Da letra C. O que eu falo para você da letra C? De coisa diferente. Comercial Manager. Communication Manager. Alô, você que já trabalhou na Band, na TV Globo. Communication Manager. É isso aí? Assessor de imprensa. Não sei. Que entra nessa área de comunicação. Ele é muito ampla. Então, tá aqui. Bom, acho que eu já consegui provar para vocês o que eu tenho nas mãos. E, de repente, o que eu não mostrei ainda, porque a planilha é muito longa. Durante, se você começar o teste Drive, eu vou pesquisar aqui a função exata, de acordo com o seu cargo. E eu te dou todas as informações que eu puder dar para te ajudar a tomar uma decisão, se quer fazer o processo ou não conosco, tá? Eu tenho esse banco de dados. E a partir de agora, a partir de hoje, dia 2 de agosto de 2021, eu vou conseguir ter uma assessoria para você mão de obra super qualificada. Aqui, Zé Mané, não tem vez. Lamento. Aqui é uma coisa muito importante, muito séria. Cargos... Ah, dentista! Eu estava pro... Achei dentista! Ah, vamos ver esse agora. Dermatologista. Aqui, ó. Dermatologista. Alô, você é dermato? Sumiu. Cadê os dermatos? Dermato, vi dermato aqui. Dermato me interessa. Estou falando com os dermatos. Dermato. Design, engenheiro de design. Está mais para baixo? Design, designer, designer. Olha quanto de designer. Developer. Vamos subir. Para a gente achar que dentista... Oh, dentista! Povo enrolado! São os melhores do mundo. Imagina você ver um... No seu time de futebol aí, jogo de várzea, digamos assim. Tem um Neymar jogando no seu time do bairro, no seu time de várzea. Você chega para esse Neymar e fala... Pô, amigo. Vai para um clube melhor. Você joga muito. Aí esse Neymar fala... Não, tá bom aqui. É o que acontece com os dentistas brasileiros. São os melhores do mundo. Sabe? Sabe por quê? Eu vou te falar uma coisa. Que você não sabe. Tem excursões que vêm para o Brasil de estrangeiros para se tratar com os dentistas brasileiros. Tá? Eu sei disso. Então, o Brasil atrai uma clientela. Todo brasileiro que mora no exterior, ele não trata os dentes lá fora. Ele trata no Brasil. E os estrangeiros fazem isso também. Pelo preço e pela qualidade. Então, o dentista brasileiro é o melhor do mundo. Mas ele não entende isso. Ele não reconhece. O pior cego é aquele que não quer ver. O pior burro é aquele que não quer aprender. E o pior ateu é aquele que não tem fé em si mesmo. O dentista brasileiro é ateu. Ele não tem fé em si mesmo. Olha quanta vaga para dentista. Vocês estão vendo aí? Vamos falar. Você dentista, então? Você é um covarde. Se você não começar sua carreira internacional. Vamos ver o salário. Começa com 200... Não, não acredito. Justo nessa vaga... Ó, gente. Se eu estiver mentindo, liga para a sua arte, tá bom? Olha a planilha. Escolhi uma vaga. Nem tinha visto o salário. Dentista genérico, né? General Dentista. Clínico genérico. Assim que fala. Olha aqui, ó. Está aqui para começar o trabalho. Dia 5 de novembro. Até 2023. 2023, na cidade de Wayne. MI. Eu não sei o que é MI. Me perdoe. Eu não sei ainda a sigla de todos os estados. Vamos colocar Minnesota? E se não for, é parecido. 243 mil dólares de salário a partir de... Vamos fazer conta? Eu adoro fazer essa conta. Para esfregar na sua cara, dentista covarde. Você é cagão. Tem um mundo inteiro de oportunidades para vocês, dentistas. Vocês são os melhores do mundo. Então, mas vocês só gostam de reclamar. 243 mil dólares por ano, vezes 5 reais cada dólar, dá 1 milhão 215 mil reais por ano, só em salários mínimos, dividido por 12. Então, você dentista, com inglês fluente, que está me ouvindo em todo o Brasil, 100 mil reais em salário por mês, trabalhando legalmente nos Estados Unidos, podendo levar a sua família inteira. Olha o que eu tenho para te oferecer. E você continua aí no interior de Tocantins, no interior do Nordeste, arrancando o dente por 10 reais, né? Arranca dente, não é? Por aí? Por aí afora? Está aqui, ó. Eu vou gravar. Vou até salvar essa tela depois, para esfregar nas caras dos dentistas, que nós somos os melhores do mundo. Só que eles não acreditam. Eles são os melhores do mundo. Dá dó de ver tanto talento, tanta competência, tanto conhecimento dos dentistas brasileiros, nesse interiorzão do Brasil, ganhando pouco, trabalhando muito. Tem um dentista aqui em cada esquina, em cada farmácia. Ô, como tem farmácia no Brasil, hein? Em cada... tem mais dentista ainda. E vocês, lá fora, vocês não têm essa concorrência. Nenhum país forma tanto dentista no mundo. São 12 mil dentistas formados no Brasil anualmente e jogados no mercado de trabalho. O que acontece quando tem muita oferta? O preço cai, porque é tanta gente trabalhando. Enfim, gente, eu vou ficar por aqui, para o vídeo não ficar chato. Eu acho que eu já dei o recado, já mostrei para vocês que eu posso resolver a vida de quem quer ser ajudado. Eu quero andar, eu ando com você. Quer correr, eu corro com você. Quer voar, eu vou com você. Quer parar, não quer fazer nada, você fica para trás, eu vou para frente. Gratidão imensa, espero que você tenha gostado. Você é profissional super qualificado. Eu tenho aqui todas as profissões. Quer saber se você tem chance? Quer saber se o seu cargo, se a sua função está aqui? ingresse em nosso Test Drive, custa apenas R$98,00, R$98,00, para você ingressar no Test Drive, para você ter uma análise de perfil aprofundada, se você tem chance ou não. Está aqui, olha. Ih, essa lista não para, são 213 mil linhas. Eu vou ficar por aqui. Gratidão imensa. Eu sou o Marcelo Toledo, proprietário da MTV Intercâmbios, especialista em empregos internacionais, e agora, vista H1B também. Até breve.